Fala galera, Ascarrant é na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleach Imortal Soa e dessa vez galera, estamos aqui pra girar o banner de Koga Kutiki galera, finalmente chegou o banner do Brabo aqui, infelizmente ele não é um novo deus tartaruga, ou melhor, um novo criador tartaruga né, ele não é, porém galera, é um excelente personagem com habilidades muito interessantes cara, que pode aí, tá fazendo uma grande diferença no seu time, mas antes é claro, de tá girando o banner aqui, deixa aquele likezão, não esquece, o like é muito importante, pra ajudar o canal a crescer, se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações aí, beleza? E aqui galera, no caso, eu vou tá girando pra buscar ele 3 estrelas, porque galera, vamos lá, o que que acontece? O Koga galera, o Koga Kutiki, ele veio aqui ó, com o tartaruga de técnica e eu tô querendo esse pacote do super treino de fortalecimento né, esse pacotezinho aqui ó, de 3 estrelas, pra poder tá upando a minha Nini, que o que eu fiz galera? Quando eu soube que o Koga viria como personagem de técnica, eu já parei de upar a Nini, falei não vou upar mais a Nini e comecei a upar os outros personagens pra dourado, tá vendo que eu botei muito personagem dourado, ela é muito mais muito mesmo E agora atualmente eu preciso botar somente 1, 2, 3, 4, 5 mais ou menos, que faltam realmente pra colocar dourado, que é o meu objetivo pra arena, tá? Outros aí eu vou tá colocando depois, mas pro objetivo pra arena agora, seria esse, e também galera, a Nini, como eu sabia que viria, eu falei, pô, não vou desperdiçar recurso pano a Nini, né, se eu vou pegar o super treino de fortalecimento Eu tenho até aqui pra colocar lá 4 estrelas também, né, vou até utilizar aqui ó, que tem 21, mas na verdade eu tenho 43 galera, eu vou tá utilizando aqui, e vou tá pegando e girando Vou até ver se eu faço um vídeo depois, o pano a Nini junto com vocês e fazendo uns testes, né, vamos fazer somente o giro aqui, eu não ia girar assim galera, totalmente no recurso aqui, né, com esse recurso Mas, eu vou tá analisando conforme eu for fazendo os giros aí, a gente vai analisando se vale a pena agastar mais um pouquinho, né, até porque não tem nenhum vislumbre assim de futuro personagem feminino vindo em banner normal Então, até então galera, vai ser isso daí, deixa eu tirar um printzão aqui, antes de estar girando com vocês, nem sei se eu tirei, mas deixa eu tirar logo aqui um print E, vamos que vamos galera, vamos começar os giros aqui, eu espero que eu consiga ir bastante já, de bastante fragmento universal Primeiro giro aqui ó, giro de graça, vamos lá Yummy, nossa, tem que vir né, mas vamos lá Tá aqui galera, vamos que vamos, eita caramba, ó, um fragmento universal Tá bom, tá bom, veio um fragmento universal, aqui 3 do Hatt, né Yummy, quem sei, um pouquinho do Jushiro, tem até o Hatt aqui também pra poder dar uma upada, mas tá bom, vamos lá Ai, vem Jade, vem Jade, tô precisando, 588, vai, 588 Jade O Shard, o Shard, também tô precisando de fragmentos do Shard O Hatt também, boa 188 Jade, veio um fragmentozinho do Mayuri E o Shardzinho aqui, tá bom cara, tá bom Vamos continuar aqui Sasaquibemo, ele tá fechado, o Shard, como eu falei, tava precisando aí Tá vindo bastante, vamos fechar logo a constelação dele Aqui não veio nem Jade, nem também não veio o fragmento universal, né Eu espero que no próximo agora venha, cara, pô, peraí Vem, coisa boa, caramba, vai Jade, Rojuro, também importante Anatala, não, não é possível, cadê a Jade, cadê tudo, rapaz Aqui galera, no banner dele, só pra vocês ficarem cientes aí, né, deixa eu ver quanto já tem aqui já 24, com 30 eu já posso sintetizar Mas, aqui ó No banner dele tá aqui normalmente, não veio nada atualizado, né Porque ele ficou naquela expectativa devido a A chegada de maior soul dele, né Ficou nessa expectativa de talvez mudasse alguma coisa Mas aparentemente, por enquanto, não Por enquanto não tivemos nenhuma mudança, assim Ah, meu Deus do céu, tem que vir um largo, cara Tem que vir esse cara Não é possível, não é possível Toda vez só vem ele, tá bugado nele, cara Tá bugado nele Cê tá doido Deixa eu ver aqui Já tô com 201 giros ainda Tá de boa, mas Vamos tá partindo pra cá, sintetizando logo esse personagem aqui Tá aqui galera, sintetizando o Kogakutiki Eita caramba, um brabo aí Já peguei, tira até o turpinizão aqui, ó Pegamos aí o Kogakutiki, personagem UR e tartaruga de técnica Fechamos todos os laços dele, né Todos os laços fechados E ele tem aqui, galera Ó, a taxa de bloqueio de todos os personagens de técnica aumenta 4% Então ele é um dos personagens que eu vou colocar dourado Então eu vou até poupar ele pra dourado Pra você melhorar tudo aqui, ó Verde mais 2 Nada demais Tem até um recursozinho aqui Mas por enquanto eu vou deixar ele quieto aqui Tem que ir pra leve e tudo mais E a gente vai buscar, galera Buscar não somente os pacotes, né Eu também foquei nele Por quê? Olha isso aqui, ó Mestre de Muramassa Aumenta o ataque, defesa e vida, galera Ataque, defesa e vida Um dos melhores constelações que eu já vi, assim Ataque, defesa e vida de todos os personagens Na arena E também na guerra que empate, cara Tá muito bom, cara Tá muito bom isso aqui Por isso que a gente vai estar buscando eles É... No caso, 3 estrelas, né Deixa eu botar o Koga aqui Koga com o Tic Vamos ver como é que ele ficou Brabo Bonito, bonito, bonito Não é, né Mas a funcional tá bom Vamos lá Continuar os giros aqui Vou girar mais um pouquinho Eu não sei, assim Quanto que eu vou gastar nele Oh, Hatt Ginta Nossa, não tá vindo, cara Não tá vindo Não devo gastar muito também, não Pra poder não Não ficar sem recurso Agora sim, beleza Inamori Shad Agora eu entupio de Shad também, né Agora, na teoria, galera Deixa eu ver Mais um girozinho aqui Eu vou pra 5 Aí vou precisar de 40, né Pra poder estar girando Aqui eu ainda preciso de 29 Vai pra 24 23, 22 Eu acho que eu vou estar usando até Fragmento Universal É um caso de pensar Mas por enquanto eu não tenho Vigilume de nenhum outro personagem Vou estar girando aqui Talvez até o 100 Quando eu parar dos 150 Aí o resto a gente faz No Fragmento Universal Quando eu gastar também muito Porque vai que eles resolvem Trazer um personagem feminino aí De banner, né Vai que Beleza Aqui já pego mais uma Fazer mais 2 giros Aqui, galera Não mais do que isso E já vai ser o suficiente Com 6 giros aqui Já é o suficiente Pra gente estar pegando aí Ele 3 estrelas Beleza 188 jades Não foi nada Espetacular Mas também não foi ruim E aqui o último giro Peguei o Love Caraca Yami Love E o doidão Do Kensei Sempre vem, cara Sempre vem Mais 188 jades Aqui, ó E o que vai faltar Aqui, galera O que vai faltar É muito pouco Eu peguei também aqui, ó 20 fragmentos de SSR Boa O que vai faltar São 10 fragmentos universais Eu não vou gastar 2 giros aqui Por causa de 10 fragmentos universais Até porque Se vier um personagem Futuramente aí Eu quero estar com 200 Pelo menos Pra estar girando aí No evento Aqui a gente já pegou, galera Esse material aqui, ó Ele vai jogar O herói técnica, né Nível 99 Até Qualidade vermelha Mais 5 E esse aqui Vai até Ó Coluído mais 6 Já tá maravilhoso, cara O resto aqui Nada mudou Deixa eu coletar logo isso aqui Tá, nossa caixinha aqui Tem até outras caixinhas aqui De gold também Muito bom E vamos estar colocando ele aqui, galera Vamos que vamos No fragmento universal, cara Eu tenho 44 Vou gastar aqui 10 Então vai sobrar tranquilo aí Pra poder estar usando Então 3 estrelas, galera 3 estrelas, meu amigo É isso aí mesmo Liberando a constelação A gente vai poder ver até O máximo da constelação dele, ó Já ganhei 1% Galera, já ganhei 1%, cara Ataque, defesa e vida Muito top Pode chegar até 3% Claro que isso aqui É um negócio extremamente absurdo Você opar isso aqui O R Você tem que botar ele 7 estrelas E ter muito Mas muito fragmento Então não vale a pena Claro Mas os 1% aqui Os 1%, né Mas 1% aqui Já tá mais do que o suficiente Cara, já tá bom Já liberei a constelação dele Falta liberar sua vitalidade E colocar ele douradinho aí Pra poder zerar o personagem Se você não viu o vídeo Falando sobre zerar o personagem Depois dá uma olhada Zerar não quer dizer Que eu vou tirar tudo do personagem Muito pelo contrário Eu vou colocar mais coisas nele E zerar literalmente O que eu posso tirar De bom do personagem Entendeu? Aqui show de bola Mais uma caixinha aqui Galera, muito bom Muito bom Mais uma caixinha E vamos encerrar Aqui nossos giros, né Cara, tá bom de giro aqui Eu não vou usar o personagem Então pra mim É... Meu objetivo daqui pra frente Seria pegar todos os personagens Já... No caso 3 estrelas, né Pra poder... Já tá liberando a constelação Logo de cara Não tem que ficar correndo atrás aí De constelação Que eu vou correr atrás Só de constelação dos antigos, né Deu um dos novos Mas... Porém, contudo, né galera Tá aqui, muito bom É... Muito interessante A arma dele aqui Pra quem não viu ainda Eu peguei o personagem Vamos ver aqui, ó Já falei a constelação dele Já falei do espírito marcial Mas vamos falar aqui da arma Que eu não falei pra vocês ainda Porque a gente não tinha pego ele Vamos lá Causa dando uma linha inimiga Kogakutiki causa 8% Do limite de vida do alvo de ataque Em dano Quando atacar uma despertada Vai pra 10% Do limite de vida do alvo de ataque Em dano Até o máximo De 200 O próprio ataque Até aí tudo bem Vamos lá Quanto menor a vida Maior o dano Desta habilidade Quanto menor a vida Maior o dano Nada mudou Nada mudou por enquanto Para cada 10% De redução de vida O dano Aumenta em 10% Até no máximo 100 Isso aí manteve também A parte da porcentagem De vida perdida Menor que 10% É calculado como 10 Show Aqui diz Após despertar da arma O dano aumenta Aí ele fala aqui Após lançar o especial Recupera 50% Do dano Da habilidade Em vida Basicamente A arma dele Vai fazer Você recuperar a vida Basicamente é isso Tá galera Porque esse dano Causado aqui 2% a mais Do limite de vida É muito baixo Tá É muito baixo Por mais que tenha Ah mas o limite de vida É um valor até considerável 2% Beleza Mas Galera Foi um aumento assim Bem baixo A relação A esse tipo de dano aqui A dano da habilidade Abaixo Aumentou 35% Mas Vou recuperar a vida aqui Deixa ele no x1 Principalmente Muito forte Muito forte Com o bando Com as suas corretas Ele fica Muito gordo Muito bom E é isso aí Conseguimos pegar Nosso Kogakuti Que eu vou estar gravando O vídeo pra vocês Terminando de upar a Nini E fazendo uns testes Porque agora ela vai estar Vai estar upada Já está com arma E tudo mais Então eu vou poder Assim Fazer melhores testes E agora melhores Formações Então eu estava meio que Travado Na Nini Eu tive que esperar Terminar de upar ela Pra poder estar Realmente testando E trazendo Algumas outras formações Pra vocês Com essas personagens Beleza E é isso aí Se você gostou Se você curtiu Já pegou o Koga Não pegou ainda Vai demorar Pro seu servidor Enfim cara Deixa o likezão aí Deixa no comentário O que você achou Valeu a pena Fazer isso aqui Não valeu a pena Eu acho que vale Porque recurso É um recurso muito bom É muito difícil Conseguir aí Todas as peças Demora pra caramba Então isso aqui Vem me jantar E muito Mas É isso aí galera Até o próximo vídeo Valeu